Se, ao longo, depois de conhecermos a proposta do Orçamento do Estado, e ao longo do debate, do debate a manter-se a ausência de medidas que valorizem a profissão docente e que reforcem a capacidade de resposta das escolas àquilo que é preciso responder, e nomeadamente as questões da inclusão ou as questões que têm a ver com a recuperação de aprendizagens, não descartamos nenhuma forma de luta, incluindo a greve, que poderá vir a ter de se realizar ainda no primeiro período e nesse período. Não estou a dizer que vai ter que ser feita, e oxalá que não, desejando que não seja preciso, porque, como dizemos sempre, a melhor forma de luta é aquela que não foi preciso realizar, é sinal de que houve respostas para resolver problemas, mas também dizer que não tememos se tiver que ser feito, uma vez que há uma coisa que todos temos a certeza, é que a situação não pode continuar como até agora, ou seja, os professores continuam a ser ignorados na política governativa e a educação e a escola pública continuam, às vezes não nas palavras, mas sempre nos atos, sempre nas práticas, sempre nos orçamentos, sempre nas políticas, sempre nas práticas, aliás penso que já disse, mas não quero mais repetir, a educação e a escola pública são sempre passados para segundo plano por parte dos governos, não deste em particular, infelizmente, mas este tem, parece querer prosseguir aquela que é uma prática dos governos anteriores.